Bora, rapaziada, pro Tryhardt. Amago de MF. Rapaziada, hoje eu vou jogar 300% focado no game, véi. Chegue um pouco mais perto. Véi. 2 gigantrolhos. Bora que esse jogo tá valendo a vitória em cima do top 1. 2 gigantrolhos. Caralho, a Riven me baga sutil. Tá arriscado assim, Smite. Bom dia, chatê. Ganhando do top 1. Tô querendo ficar... Falou, Janzinho. Tô querendo ficar... 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 Oh shit, me matei velho, coda-se, matei o já, caiu mid, perf Eita-se, matei velho, coda-se, matei velho, coda-se, matei velho GG, primeira do dia, então vamos de vitória, em cima do top 1, sogrinha Vai tomar no cu, meu nome é Pim Pimenta, então choco no Pim Pim, eu tô mandando a rima pra galera aí do chat, o bagulho tá envolvente, o bagulho tá sob saliente Mano, deu tela azul velho, nossa senhora Puta que pariu, que porra é essa velho Ah, foda-se, eu não mereço jogar xadrez O bagulho é rápido demais pra cabeça processar velho Eu só sei jogar pensando velho, não que eu não tenha pensado, porque eu não pensei, mas é isso Caralho, eu tô contra o Rengar, fodeu Vá pu, 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 vá pu Tá com o medinho do Rengar seu bunda mole? Tô Eu tenho uma família e um cassetinho Foda-se, o Rengar Calma aí, é singe de The Carry ou é singe de... Mano, é singe de The Carry Calma aí, esse draft Meu nome é Pim Pimenta bolado, jogando de chaco É bom, vem os cinco, por gentileza Vai jogar por onde? Por onde der Vote e top, é bom cê pá Chita, 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 chita Abraço Extremamente inteligente o recal do nosso querido amigo Chaveirinho Não vai passar, Chaveirinho Não passarás, Chavuzinho Chaveirinho Posso Trone Pior de tudo é que meu bot vai feedar aí o meu singe, né, véi Decepcionante Aí não, véi Ai, duas losing lanes já, véi Um, dois, três Close De matar Deus Sabe tudo de caçadinho Não, ele deu um capa de costas Tramontinho Que filho do mar... Ele virou, tomou a faquinha de frente Ah, pelo amor de Deus Ele vai solar ele, né, véi Não Mano Filmenta Não, não, não Mano, hangar é muito strategy Caralho Boa bot lane Porra zest Nossa! Ai, que bom de lei! Safe! Não estourou essa merda. Tá bom, não deixo a lua der. Vai dar merda isso. Mas eu não vou parar não. Eu confio na burrice humana. Deixei burrice. Oh my God. Que trozinha ali lá. Aí eu me pergunto, como é que esse boneco toma mil de dano e cura 2k? Vai tomar no cu Riot! Que bagulho estúpido! Deu ignite e matou. Valeu. Queima, 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 queima. É amor de balanda. Troca a rede, pega a pink. Pink Vision. Corre, corre Angelinha. Corre, que vinha tão que morre Angelinha. Ah, ela tomou die. Olha esse ringer, velho. Ele conseguiu fazer o mais difícil. O cara mandou joia! Ele mandou joia! Ele mandou o joia! Morri. Shoot, 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 shoot! Oh shit! Thanks Jenna! Jenna salvou meu cu. O melhor dessa play foi o single de mandando joia, velho. Mano, o cara mandou um joia, tipo... Tô suave. Só que aí ele não tava. Aí ele morreu. Onde tá minha Pink? Tá ali. Eita. Ué! O que é isso? O que é isso? Caçadinho? Alô? Jogou bem, jogou bem. Tá tristando a mid. Sabe tudo também. Esse é outro aí. Caçadinho tem TP. Vim que vai roubar o seu dragzinho. Mano, será que ela tá... Aí foi foda, pô. That was really, really foda. Filha da foda! Mamma, minha faca! Porra! O cara roubou meu dragão. Achei que ia sair suave. Respeita a porra. Eu acho que BR, porra. Oh shit! Oh shit! Oh shit! 10 seconds! 9 seconds! Oh my god! Oh my god! Look, 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 look! Porque eu não tenho a garra, né, velho? Eu não tenho a garra, né, velho? Oh shit! Motherfucker! Deveria estar aralto, porém tenho que dar recalte. Tamo junto, família. Na real, eu acho que ela vai se foder ali. Coitado. Oh shit! Morreu! Olha o flash do chaveirinho! Tá, meu. Os caras não tão afim. Pô, eu tô sentindo que, mano, meu ar não tá gelando. Por que será? Ou será que essa regata aqui esquenta? Tudo nosso. Não vai ter carnaval. Eu tô muito tiltadão. Corona é muito chato. Mano, é pro dia de ar o carnaval, né, mano? Tipo, fazer em outubro, assim. Porra, mano. Saudades de um broquinho, hein, mano? O pior é que sabe o que eu acho que vai acontecer? Os caras vão fazer o carnaval com Covid mesmo. Vai ter várias pessoas pegando e morrendo. Mas ela é tão simples, velho. É só adiar pra outubro. Esperar a vacina e adiar pra outubro. Mas não. Os caras tão burros. Ou vai ter dois carnaval. Em outubro, o carnaval adiado e o carnaval que foi cancelado, mas na verdade vai acontecer em fevereiro. Eu queria agradecer imensamente ao meu querido Achex. Achex de lol. Valeu pelos cinco meses. Aemori, valeu pelo sub. Seja bem-vindo. Marvel, obrigado pelos cinco meses. Seja bem-vindo. Tamo junto. XD, China e A. Muito obrigado pelo sub. Seja bem-vindo. KND, Hibris. Valeu pelos três meses de sub. Mataramil, valeu pelos trinta e três. Tchau, tchau.